O que será que nós temos aqui na caixa do Poco M5, hein? A primeira coisa seria propriamente o celular que eu vou deixar aqui do lado e vamos ver o que mais teríamos aqui dentro da caixa. Olha só, nós temos aqui a sua área, onde aqui dentro nós temos tanto a capa com os manuais de instruções, são três manuais que se você se ligar aqui no canal vai perceber que não precisa olhar todo esse manual que eu trago aqui as dicas e funções sobre os modelos, propriamente aqui a capa, uma capa transparente e temos aqui também o seu pininho, né? Para abrir aqui o aparelho, eu vou deixar ele aqui próximo e já já a gente continua vendo como é as gavetas aqui de chips de operadora, né? O plásticozinho onde vem as informações do celular, que eu já tirei aqui também, mas temos outras coisas aqui dentro. Entre elas nós temos a sua fonte de carregamento, que é uma fonte aqui de 18 watts de potência e também temos o seu cabo de carregamento no formato do tipo C. Olha só. Faça parte dos nossos grupos de ofertas do WhatsApp e Telegram. Lá você encontra as melhores promoções do dia. Links na descrição. E com isso nós fechamos o que vem dentro aqui do Poco M5. Vamos ver agora como é que é a área aqui dos chips de operadora, se temos dois espaços exclusivos para chip de operadora. E olha só, nós temos dois espaços exclusivos para chip de operadora e um para o cartão de memória microSD. Então são esses os componentes aqui presentes para o Poco M5. Vamos colocar aqui também a sua capa para ver como é que ela fica. É uma capa aqui bem firme para colocar. E olha só, esse é o formato que fica o aparelho. Aqui na parte de baixo nós temos a sede de som, temos a sua porta de carregamento num formato tipo C, que a sua capa até protege essa área. Temos o seu microfone aqui também presente. Na parte de cima a entrada P2 para fone de ouvido. Temos aqui também o seu sensor de infravermelho, a parte de gaveta de chips que eu já lhe mostrei. No outro lado o seu botão de aumentar e diminuir o volume, como também o seu botão power. E que é interessante, vou tirar aqui a capa, que esse botão power também é onde está a impressão digital. Então quando você adiciona a impressão digital, que eu já mostrei num vídeo de dicas e funções, você consegue aí desbloquear o aparelho, olha só que legal. E é esse os componentes presentes aqui dentro do Poco M5. Se inscreve aí no canal para ver todo o conteúdo novo que eu trago aqui. Eu espero que tenha gostado desse vídeo. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.